Fala pessoal, Bruno Roas aqui, embaixador de água no Brasil. Hoje eu vim dar uma dica para vocês sobre o cabelo afro, como finalizar. Já viu aqueles cachos bem legais que ficam com os cabelos afro que vocês veem pela internet? É simples, aqui eu vou estar aplicando o baqueiro. Vamos dar a caída bonitamente. Você vai esperar aproximadamente de 10 a 15 segundos até esse baque fixar no cabelo. E aí sim a gente vai começar a esponjar. Detalhe somente no incentivo. Não tem muito segredo. Por que a gente usa o laque, gente? O laque traz essa fixação para nós. Então, quanto mais, vamos dizer, com esse aspecto mais fin do cabelo que tiver, é melhor, mais bonito que os mulheres. Durante a quantidade. Show de bola! Esse é aquele criança estranho que você consegue encontrar aí na Japão do Brasil. Só arrasar aqui assim, não um direct, o que você consegue utilizar esses materiais. Show de bola? É isso aí? Então tá aí, uma dica de cabelo arco para vocês, espero ter ajudado. Até a próxima!